A frase do filho do presidente não tem a menor conexão com a realidade. O governo entrou atrasado na investigação do caso. O presidente produziu declarações desastrosas, desrespeitosas. Então não faz o menor sentido o que o filho do presidente diz. É evidente que o Bolsonaro não é responsável pelo sumiço, pela tragédia que envolve o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Filipes. Mas a responsabilidade indireta do presidente é evidente. O presidente destroçou o aparato ambiental no Brasil. E agora as autoridades estão rodando como baratas tontas em torno desse caso do Bruno e do Dom. Sob pressão nacional e internacional, agora o Bolsonaro está dizendo que vai voar, inclusive para a Amazônia. Sob constrangimento institucional, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, diz que a região amazônica está sob o domínio de um Estado paralelo comandado pelo crime organizado. E a gente ainda tem o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, que incapaz de cumprir a atribuição legal de combater os criminosos na zona de fronteira, se dedica a guerrear com o Tribunal Superior Eleitoral. A preocupação cenográfica do Bolsonaro é uma tentativa tosca, meio desajeitada, de reagir às pressões internas e externas. O esforço é anulado pelo histórico do presidente. Isso torna risível a manifestação do Flávio Bolsonaro. Em campanha, o Bolsonaro prometeu intervir no IBAMA, no ICMBio, na FUNAI. Ele dizia que era preciso acabar com a indústria das multas ambientais e com a farra das demarcações de terras indígenas. E, no exercício do poder, Bolsonaro cumpriu as promessas à risca. Ele desestruturou o aparato ambiental do governo e se aliou a desmatadores, mineradores, pescadores ilegais, que, eventualmente, se associam a traficantes de drogas e de armas. O Rodrigo Pacheco apenas rendeu homenagens ao óbvio, quando constatou a existência de um Estado paralelo, controlado pelo crime, na Amazônia. Agora, só falta o Rodrigo Pacheco explicar por que o Senado, sob a sua presidência, acelera a votação de propostas tóxicas para o meio ambiente. Estão correndo no Senado, em ritmo de toque de caixa, pelo menos oito propostas radioativas. São propostas que alteram o Código Florestal, flexibilizam o uso de agrotóxicos, anistiam desmatadores, diminuem restrições em áreas de preservação e em unidades de conservação. Então, o crime se organizou, Fabíola, na Amazônia, porque o Estado se esculhambou. Então, num quadro em que os criminosos ambientais se misturam a traficantes de armas e de drogas, o que está ameaçado é a própria segurança nacional. E, com a atribuição constitucional para lidar com essa encrenca, as Forças Armadas estão se dedicando a reforçar a campanha do Bolsonaro para promover insegurança no processo eleitoral. Num ofício que foi encaminhado ao presidente do TSE, o Edson Fachin, o general Paulo Sérgio, que é o ministro da Defesa, chegou a citar o artigo 142 da Constituição, que é um artigo que, na interpretação miliciana do bolsonarismo, faria das Forças Armadas uma espécie de poder moderador da República, com aval para realizar, inclusive, uma apuração paralela das urnas. É como se a tragédia do Bruno e do Dom Philips, Fabíola, tivesse escancarado as portas de um hospício comandado por malucos.